Aqui as placas de identificação que eu coloco para poder saber o que é que eu plantei nesse copinho e eu gosto de semear nesses copinhos e aqui é o substrato que eu utilizo, esterco de galinha, esterco de vaca e areia do quintal e barro. Coloco duas sementes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí todo dia eu redo. De manhã bem cedinho de tardezinha. E aí E aí E aí E aí gente ó Coloquei num galho de seriguela. Dizem que era mais fácil pegar assim ó Coloquei numa garrafa pet e as raízes já estão saindo. Esse branquinho é raiz? É raiz. E as folhas. Já tá brotando. Já tá brotando. Já tá brotando. Assim fica mais fácil porque tem raiz né. Fica mais fácil de pegar né. É. Eu já plantei um. Ó gente. Eu já plantei agora ó Olha. Olha aí as folhinhas nascendo. Entendeu? Dizem os mais velhos Que já com um ano, um ano e Três meses, um ano e meio Já dá seriguela. Olha ó Fiz uma cova que não precisa adubar não Porque Esse terreno todo aqui É Era uma vacaria. E aí Foi adubado. Entendeu? Própria É O esterco dos gados ficou aí na terra. Dizem que aqui dá tomate grande aqui. Meu sogro. Olha aí. É isso. Espero estar ajudando alguém. Entendeu? Pra plantar a seriguela.